MÚSICA 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 O que nós fizemos agora foi fazer, no primeiro dia, uma introdução geral à própria ideia do desenvolvimento da filosofia. Depois fizemos aí um passeio pela obra toda de Aristóteles, vocês compreenderam as circunstâncias limitadoras que há na obra de Dias Históricas, que é o fato de que não há livros editados com um conceito moderno de editoração. Então, você tem, então, notas que foram, aos poucos, sendo melhoradas pelos diversos contradores, né, sucessores de Aristóteles. Essas notas foram feitas há 24 séculos. É muito tempo, né? Aí, 24 séculos, outros chantes para que os ratos comem assim. Quando o rato vai e come um pedaço manuscrito, tem aquele buraco no partido, aquele pedaço não é recuperável, né? Deve todos os trabios, os ratos todos, a umidade que destruiu muita coisa, o excesso de sol que destruiu outros, todos os erros de cósmica. Então, apesar disso tudo, chegamos aí na modernidade com 47 obras que são listadas para eles não conseguirem receber, essas obras são o Corpus Aristotélicum. Nenhuma garantia de que não se encontrarão outras obras. Toda vez que isso acontecer, será, assim, uma espécie de Natal para o mundo intelectual, porque qualquer obra nova do Aristóteles seria muito bem-vinda. É claro que, por outro lado, há uma resolvida e certeza, pelo menos consenso. E eu queria muito lembrar que os que tinham estudado essas coisas são os intelectuais mais severos e mais austeros. Você pode imaginar que são os quilólogos alemães do século XIX. Então, o Immanuel Becker, o I.D. Link, o... Aí, uma meia dúzia deles aí, que são o Werner e Hegel, já do século XX, né? Você tem aí, então, a gente mais obcecado que você possa imaginar em pesquisar lá, passar a vida atrás de uma vírgula, garantir aquela vírgula. Então, o que nós temos, dos gregos em geral, dos gregos antigos, deve-se muito a essa turma. Então, criou-se na Alemanha, no século XIX, uma escola filológica extraordinária. E há de sujeitos que ficam estudando se o Homero é o autor de toda a Ilíada. Como é que eles fazem isso? Eles fazem estudos profundos na utilização dos substantivos, dos artigos. Como é que o sujeito lida com o art, como é que é o estilo do autor, para ver se há mais de um autor, né? Um tipo de investigação caligráfica, né? Esticística. Isso, num tempo que não tinha computador, demorava a vida inteira para fazer. Você estudar todos os adjetivos que tem na Ilíada, para saber se eles são diferentes, se a aplicação é ou não é. O sujeito da versão alemã é a mais pós-ficial? É, sempre é a versão oficial. Por exemplo, nesse livro que... Esse aqui não tem, isso aqui é uma condensação, mas o livro, por exemplo, que o Alexandre tem, que é a tradução do Mário da Gama Cury, tem do lado direito de cada página um númerozinho. Então, tem lá 2185 A ou B. Então, esse 2185 é o número da página da condensação do Becker, do Immanuel Becker. E o B é a coluna direita ou esquerda, porque é feito em duas colunas e não em uma só. Então, essa é uma referência internacional. Todos os livros do Aristóteles que são editados, numa perspectiva acadêmica, como é o livro do que o Mário da Gama Cury fez, o nosso não é. E aqui não há como fazer isso, porque ele condensou, ele editou. Mas todos aqueles que traduzem mais literalmente o texto fazem uma referência à edição do Immanuel Becker, de 1851. Então, o Immanuel Becker, de 1851, Becker com dois carros. E ele disse assim, olha, então eu fiz 30 anos de trabalho aqui, então eu acho que é isso aqui. Para você ir lá discutir com o homem é difícil, porque você não gastou nenhuma tarde no negócio, ele ficou 30 anos fazendo isso. É uma gente sólida, gente séria. Então, em todos os, quase todos os, tanto é que a edição inglesa que eu uso, que é uma edição maravilhosa, deliciosa, que eu trabalho com ele, com esse livro aqui, com o Mário da Gama Cury do lado e à frente com a edição do Palmer, do Nathan Palmer, que é a edição da Universidade de Oxford, que saiu por aí, indicada em vários lugares. A minha é de Princeton, mas é a original de Oxford. Então, essa edição de Oxford tem exatamente a mesma numeração que a edição do Immanuel Becker. Então, você não tem, qualquer pesquisador do mundo de Aristótipo refere-se ao mesmo texto original, porque quando tem um núcleo, tem um pé de poático, não é como tem na Míblia. Artigo tal, versículo tal. Não tem dúvida mais. Esse movimento que você falou das mães de filólogos... Filólogos. Wittgenstein. A de parte não? O Wittgenstein. Wittgenstein, não. Wittgenstein é moderno. Wittgenstein morreu em... Trinta e pouco, quarenta. Wittgenstein é uma personagem da Primeira Guerra Mundial. E quem não tem muita coisa falada? Mas não é um estudioso disso. O Wittgenstein era um filósofo preocupado em saber se existe, de fato, problema filosófico. É uma pergunta muito boa. É claro que existe, mas, por outro lado, ele tem toda a razão em dizer que uma boa parte de problemas filosóficos são perguntas mal feitas. Não há problema não. Você que está falando bobagem. Você pensa que é um problema, mas não é. É apenas uma confusão que você está fazendo. Então, Wittgenstein já é moderno. Então, foi aí quase nosso contemporâneo. Está certo? Muito bem. Então, feita essa recuperação... Diga, Alexandre. Não, não, não. Manuel Becker, literalmente. Tanto é que todas as referências, as páginas, combinam. Essa edição que você tem no Mar da Gama Cury é um pouco diferente da do Emanuel Becker. Porque existem alguns livros que são até hoje altos de polêmica, como o Espírito. Então, no livro do Jonathan Palmer, que, aliás, você consegue comprar isso pela... É baratíssimo, assim. Você compra os dois volumes encadernados, desse tamanho cada um, maravilhosos, por cento e pouco reais. O que você quer mais na vida, né? Em inglês, né? Mas está ali a obra inteira. Conta no certo a livraria e a cultura. Então, essa obra é um pouquinho diferente. Então, essa aí, né? Ela não tem o Espírito, por exemplo. Que é um dos livros polêmicos. Porque o Bernier, que escreveu um artigo no Mar da Gama Cury, dizendo que era impossível ser do Aristótipo. Tinha, pelo menos, cem anos de atraso, era do Aristótipo, de juventude, né? E aí, todo mundo tirou da lista. Depois apareceu um outro provando que não, não. Isso aqui tem que ser do Aristótipo. Porque, vejam, é exatamente o contrário de uma tese platônica, que todo mundo via que o Aristótipo estava tentando ter um barco. Então, na lista que vocês têm, eu botei na lista. Embora não esteja no livro do João Antônio Barco. Mas eu botei na lista do Espírito. Parece que é legítimo. Veja, isso é uma coisa para estudar o resto da vida toda, né? Se você quiser estudar só uma coisa, para estudar isso o resto da vida. E isso, ninguém vê. Se você fizer isso, se você estudar o Aristótipo inteiro, você saberá mais Aristótipo, mais filosofia, do que todos os professores de filosofia universitários do Brasil juntos. De onde todo mundo não dá a você, pô. Não pode ter certeza disso. Eles estão lá estudando Nietzsche. E essas são as coisas que o Brasil, com essa sua cultura de epidermia, né? Essa cultura de superficialidade, é incapaz de fazer. Então, como é que a gente vai fazer um país grande se a gente não consegue nem fazer uma coisa dela? Entre as coisas sábias que o Freud disse, não são muitas, mas... Diz assim, olha, civilização é repressão. Às vezes, você quer fazer uma civilização, então, levanta da rede e vai trabalhar. Porque você não faz civilização bebendo caipirinha o dia inteiro na rede, tá? Na tarde, de manhã e de noite, e tapoando. Não faz. Você pode se divertir, mas isso não gera uma sociedade. A gente aqui no Brasil não tem que não ter ideia do que é isso, né? Porque nós vivemos num país meio frouxo, assim. Em que a nota 6 é boa. Em que o mais ou menos é legal. Mas em qualquer país, assim, que está, na verdade, lutando alguma coisa, é um grau de exigência muito maior. Que não precisa ser para todo mundo, compreendendo? Bastaria que houvesse uma elite que fale o sacrifício. Por isso que o conceito de elite, em última análise, é aquele grupo que fale o sacrifício. Que é capaz de aprofundar-se profundamente no assunto. É capaz de aprender as coisas que aparentemente não são fáceis. Tem que aprender alemão. Aprender grego depois com o tempo. Tem que ler essas coisas pesadas. E ler de verdade. Não faz do jeito. Só muito trabalho. Ah, pois é. Então, a hipótese de fazer uma sociedade assim, diletante, como a brasileira, ela é divertida para fazer um balneário. Mas como é que você vai fazer um país, assim, que está querendo ser alguma coisa no mundo, assim, não faz? E não é todo mundo. Estaria que uma elite fizesse. Porque aqui é a história. É inútil tentar produzir um efeito coletivo. Não funciona assim. É perdido já. Então, não é o efeito coletivo que interessa. É o efeito individual. É uma pequena elite contaminante. É isso. Acho que, fundamentalmente, não fazia esse jeito. Tem outros. Bom, pessoal. Então, o Aristóteles está nos contando aqui, ontem nos contou, que tudo começa entendendo o negócio da família. Porque a família, para Aristóteles, é uma coisa natural. E não só a família natural, como a conjugação de famílias natural e conjugação, portanto, de classes, que dá a polis também é. Então, o que ficou muito claro ontem, e aí você não esqueceu nunca essa ideia, é que é, para Aristóteles, a vida em sociedade é absolutamente natural. É tão natural quanto é respirar. É uma contingência inescapável. Portanto, ele não parte de uma ideia pessimista sobre a sociedade, ele parte de uma ideia otimista. As visões modernas de teoria do Estado são todas elas visões persecutórias. Condas iniciadas aí, fundamentalmente, por Karl Marx e por Hegel. Hegel e depois Karl Marx, que, embora Hegel não seja o gesto persecutório, porque ele achava, na verdade, que o Estado era ótimo, mas o Karl Marx aparece com a regra de que o Estado é um gestor da injustiça, é um legitimador da injustiça social. Então, a partir desse momento, houve aí, no mundo inteiro, um desejo coletivo de se apoderar do Estado e estar transformado em um agente de justiça social e não em um agente de crueldade social. Mas a crueldade social, a suposta crueldade social do Estado, ela é, o Estado tem aspectos cruais, não tenho a menor dúvida, mas ela é, sobretudo, uma teoria de Karl Marx, do Marxismo, e ela não é, pelo na cabeça do Aristóteles, não passa jamais essa ideia. Então, essa primeira ideia, muito importante, entender que, do que nós estamos falando aqui, é ver alguma coisa natural, a sociedade apólica, a vida em sociedade, a apólica, por exemplo, a vida política, mas não no sentido moderno, no sentido aristotélico, a vida social, é uma coisa completamente natural. E agora ele vai andar um pouquinho para frente, essas junções entre os capítulos nunca são muito cristalinas, porque elas não existiam na prática. Então, por exemplo, entre o livro do Alexandre e esse aqui, há várias mudanças de sequenciamento do texto. Então, ler o livro do que o Mário da Dama foi feito, que é uma tradução melhor que essa aqui, eu sempre fiz isso, a tradução do outro livro é melhor que essa aqui, é a referência no Brasil, a tradução do Mário da Dama Cúria. Só que, ela é muito longa, muito redundante, e aí nos filmaria há muito tempo. Nós não temos um livro para fazer, esse que é o principal problema. Mas, alguns autores, sobretudo aquele Xavier, que tem aquela tradução da Edouro, tentam juntar melhor as páginas, tentam fazer um pouco de paráclas na obra. Isso é, isso é, isso é facilizador, mas também é perigoso. Então, vamos ver, então, o que é que acontece o dia em seguida? Precisamos de um leedor oficial, que não seja o Anatólio, que já foi para o exercício ontem, que é que gostaria de ser o leedor oficial do nosso dia de hoje, pelo menos, de parte do nosso dia. Vamos lá, coragem. Fábio, muito bem. Vamos lá, então. Capítulo, dos senhores do escravo. Após ter indicado quais são as frases que constituem o Estado, devemos, já que os Estados são formados de famílias, falar primeiro do governo doméstico. Uma família completamente organizada, com conhecimento de escravos, de pessoas livres. É, pessoas livres é um conceito que vai usar o tempo todo. Quem quer, o que é uma pessoa livre? Alguém que não é, que não é escravo. Os estrangeiros, eles têm uma situação ambígua, porque eles são pessoas livres, mas eles, ao mesmo tempo que são pessoas livres, estão submetidos a restrições como os escravos. Por que Aristóteles não foi para a guerra? Porque Aristóteles nunca foi a tenência. Ele passou a vida como estrangeiro e não teve que ir para a guerra. Entendendo que Aristóteles nunca foi ter que ir para a guerra? Porque ele era, não tinha obrigações de lidade com a tena. Ele pagava uma caixa todos os anos para não ser vendido como escravo. Para ser aceito como estrangeiro. Mas só isso, né? É, mais ou menos, como morar em Mônaco hoje em dia. É bem assim também. Eu tenho que pagar lá o imposto lateral para morar lá. Tem que ter uma caixa de imposto para morar em Mônaco. Muito bem, continuamos. Mas como só se conhece a natureza de um todo pela análise de suas partes integrantes, sem exceção das menores, ou as partes primitivas mais simples da família são o senhor e o escravo, o marido e o pé, o pai e os filhos, convém determinar quais devem ser as funções e a condição de cada uma dessas três partes. Aqui mais uma sugestão metodológica, né? Você, para poder entender o todo, tem que dizer as partes. É por isso que Aristóteles era analítico. Então, ele era um sujeito de fazer a análise, que é a descrição pormenorizada das partes que compõem qualquer coisa. dizer assim, antes de chegar aos detalhes, a gente não entende nada do que pode estar ali. Então, o que ele fala agora é entender. Bom, então agora, para entender a política, como é que é no governo da cidade, vamos entender como é o governo da família. Então, o que é a família? A família é um conjunto de três relações. A relação do patrão com os seus escravos, do marido com a mulher e dos pais com as crianças, os filhos. Então, há três relações de poder. Você entende que o conceito nuclear em política é o poder. e tem isso. O conceito nuclear em economia é a produção. O conceito nuclear em política é o poder. Quer dizer, esse mundo chamado política reduz-se a que ideia de última análise ao poder. O poder é o conceito nuclear da política. Então, como é que é o poder na família? É isso que ele vai agora estudar conosco. chamaríamos de hipotismo o poder do senhor sobre o escravo, marital com o marido sobre a mulher, paternal com o pai sobre os filhos. Dois poderes para os quais o grego não tem substância. E esse comentário é dores fácil, não é do tradutor. Então, no grego, ele faz adaptações linguísticas para falar desses outros dois poderes aí. Alguns fazem também entrar no econômico. Podemos ler lá na frente? Quatro. As relações que dizem respeito às coisas materiais ou ao sustento na história se expõem de modo muito sumário os dois primeiros pontos, porque devem reencontrá-las ao tratar do Estado, já que as relações entre os esposos e a educação a dar às crianças dependem da constituição política. do capítulo 6. Na verdade, o que você pulou é 308. É que tem uma numeração dentro do... Ah, então, desculpa. É verdade. Quatro. A economia é para Aristóteles e, segundo a etimologia, a ciência ou arte do governo doméstico compreende como se especifica no texto quatro pais. Um, as relações entre os outros. Dois, as relações entre o pai e os filhos. Três, as relações entre os senhores e os escravos. quatro, as relações que dizem respeito às coisas materiais ou ao sustento. A Aristóteles põe de modo muito sumais os dois primeiros pontos, o que devem encontrar os altars do Estado, já que as relações entre os esposos e a educação a dar às crianças dependem da constituição política. Vamos ver isso mais para trás. Há um outro livro do Aristóteles, ou então pretensamente, suportamente, a economia, que, de modo geral, é editado junto com a política e que é suspeito de não ser do Aristóteles. E que ele trata desse chamado economia doméstica, oicus nomus, a regra da casa. Então, ele vai aqui deixar claro de que economia ele está falando até o final do dia hoje. Porque o que é, afinal de contas, a economia doméstica é a possibilidade de sustento daquelas pessoas que estão ali dentro daquele grupo social básico. Então, é válido isso explicando. Continuamos. Alguns fazem. Alguns fazem também entrar no econômico. A parte relativa aos bens que compõem patrimônio das famílias e aos meios de adquiridos. Trata-se até, segundo outros, do elemento principal. O poder do senhor obrê-se cotido. Para conhecer o que é indispensável a composição da família, comecemos por falar do poder despótico e da escravidão. e vejamos se não seria possível encontrar sobre esta matéria algo mais satisfatório do que já foi dito até o presente. Uns, de fato, como já vimos, confundem todos os poderes e compreendem em um só e único sistema o poder do mestre e a realeza, o governo republicano e a dignificação da economia. Outros consideram que o poder senhorial não tem nenhum fundamento na natureza e pretendem que é transcrevo a todos livres. e a escravidão só foi introduzida pela lei do mais forte e é por si mesma injusta como um defeito da violência. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ele está perguntando, será que a escravidão é alguma coisa natural? Será que a escravidão é alguma coisa imposta pelos costumes dos homens? É isso que ele está agastando para fazer essa pergunta aqui. Qual é o sentido da escravidão? Porque ele está discutindo o despotismo, que é a relação de poder entre o mestre e o escravo. não é? Não é isso? Então, ele vai nos explicar em seguida o que ele pensa sobre isso. Contra a economia, observa que é impossível viver comodamente ou mesmo simplesmente viver sem o necessário. Portanto, como os bens fazem parte da casa, os meios de adquiridos também fazem parte do governo doméstico. E assim, como nenhuma das artes que tem um objeto preciso e determinado realiza sua obra sem seus instrumentos próprios. A economia também precisa deles para chegar ao seu objetivo. Existem dois tipos de instrumentos, uns inanimados e outros animados. Uma tradução melhor seria os vivos e os não vivos. Então, o que ele está dizendo é que a economia é necessária para que a família possa viver. Então, ela só pode ser atingida, ou seja, no seu objetivo de produzir o sustento, por meio de instrumentos. Esses instrumentos são de dois tipos. São instrumentos físicos, como, por exemplo, um arado, com a qual você fere a terra, ou então com um escravo, que é um instrumento morto, que não é morto, é vivo. Então, ele está dizendo aqui que, do ponto de vista da família, o escravo corresponde a um instrumento de trabalho. É isso que ele está dizendo aqui. Então, vamos ver. Assim, para a navegação, o leio de instrumentos inanimado e o piloto um instrumento animado. Em todas as artes, o trabalhador é uma espécie de instrumentos. A trabalhadora aqui, ele está falando genericamente, mas é preciso você lembrar que, na época em que a história se viveu, os trabalhos manuais eram basicamente feitos por escravos. Então, o trabalhador, na época de histórias, fundamentalmente, era escravo. Mas não necessariamente. Também há aí a previsão da existência de assalariados, de alguma maneira. isso que é o trabalho chamado por aqui por essa zona de mercenário. O trabalho de mercenário o que é? É o que todo mundo faz aqui para o seu padrão. Isso é trabalho de mercenário. Então, continuando. um bem é um instrumento da existência. Um bem é um instrumento da existência. As propriedades são uma reunião de instrumentos e o escravo é uma propriedade instrumental animada, como um agente precoço a todos os outros meios. Se cada instrumento pudesse executar por si, por si mesmo, a vontade ou a intenção do agente, como faziam, dizem, as marionetas de Dédano, os tripés de Vulcano que vinham por si mesmo no segundo Homero, aos combates dos deuses, se a lançadeira descer sozinha a tela, se o arco tirar sozinho de uma cita ou som desejado, os arquitetos não mais precisariam de operários, nem os médicos de escravo. Os instrumentos não podem produzir o efeito sozinhos, não é? Então, ele faz essa comparação com o Dédalo, que lá todo mundo conhece o Dédalo, é uma figura aí importantíssima. Dédalo era o protótipo do artista universal, é um ateniense que era escultor, era mecânico, era inventor, e que teria, segundo, no diálogo Menon, de Bartão, estaria dito que ele fazia estátuas, se balançavam as pernas, os braços, quer dizer, ele teria inventado estátuas de ferro, mecânicas, outros dizem que essa ideia de que as estátuas eram vivas, acontece porque ele foi o primeiro escultor que esculpiu estátuas em que os braços não estavam colados no corpo, portanto, dava uma impressão a quem as via de movimento. Mas esse Dédalo ficou importantíssimo porque ele, apesar de ser um sujeito violentíssimo, tinha um sobrinho que era mais esperto que ele, e o sobrinho o sobrepujava nos feitos tecnológicos, e ele um belo dia aborrecido com aquele enciumado, empurrou o sobrinho do precipício abaixo. Aí ele foi julgado e foi expulso de Atenas e foi na ilha de Creta onde reinava o rei Minos e o rei Minos o acolheu com maior vontade porque afinal ele era de fato um sujeito excepcional e lá em Creta ele começou a inventar um monte de coisas brilhantes. Ele é, por exemplo, o arquiteto do lado lindo que o rei Minos mandou fazer lá em Creta. Mas aí as coisas ficaram um pouco complicadas porque o rei Minos tinha uma mulher chamada Persefoé e essa mulher Persefoé ela era apaixonada por um certo touro que morava lá na ilha. Essas coisas vocês compreendem que são faz parte da parte de fofocas sexuais. E o touro não dava muita bola para ela então ela convenceu Dédalos a esculpir uma vaca em madeira uma vaca oca dentro da qual ela se posicionou e o touro então interessado naquela vaca muito bem esculpida e tal acabou tendo lá um treveiro lá com a mulher do Minas Minas Minos fruto é fruto situação e aí o marido ficou muito aborrecido com aquela situação e mandou prender o Minotauro no labirinto numa das guerras numa dessas guerras contra Atenas Atenas perdeu e teve que aceitar como exigência compensatória todos os anos mandar doze jovens a serem sacrificados então os doze jovens seis homens seis mulheres eram colocados lá dentro do labirinto e eram então comidos pelo Minotauro um dia um herói um herói chamado Teseu resolveu acabar com aquilo foi lá para Minos e via Ariadne Ariadne era filha do rei Minos do rei foi lá para a Estacleta do rei Minos e Ariadne perguntou para o Dédalo como fazer para matar o Minotauro como fazer para escapar do labirinto e Ariadne então contou para o o Teseu que o jeito era ele entrar com o novelo de lã e na medida que ia entrando ia desdobrando aquilo e podia voltar seguindo o novelo esse é o tal do fio de Ariadne que você ouve hoje falar o fio de Ariadne é esse fio aí e aí o Teseu vai lá e mata o Minotauro quando o Minos descobre fica furioso e resolve prender o Dédalo com o seu filho Ícaro dentro daquele do labirinto e fechar a porta e aí então o Dédalo encontra um jeito de escapar fabricando para si para o filho aquelas asas de esteira com as quais ele sai voando do labirinto aqui o Ícaro se entusiasma com aquela brincadeira voa muito alto e ao chegar perto do céu do sol ele então queima as suas asas derrete as asas e cai sobre a terra é uma história bonita essa essa história dá para ficar a noite inteira aqui debatendo esse sentido que é extraordinário mas o então o que ele está fazendo aqui é uma referência a esses dois escultores do mundo antigo que seriam que teriam feito autômatos e ele diz que não é possível a não ser nesses casos um pouco ironicamente que um instrumento funcionasse sozinho a enxada não funcionasse sozinho ou a junta de bois não era sozinha então tem que ter alguém lá que faça o serviço é por isso que tem que ter instrumentos vivos é isso que ele está dizendo aqui na sua análise chama-se instrumento o que realiza o efeito e propriedade doméstica o que lê produtos perdão que lê produtos o tear o tear por exemplo e o tono além de exercícios que nos proporciona seu uso fornece-nos ainda pano e camas é tono de madeira não vamos pensar num tono de controle numérico essas coisas por favor é um tono de madeira muito simples ao passo que o pano e a cama que eles nos produzem se imitam ao nosso mas quando imitam aí se limitam ao nosso simples uso se limitam é limitam limitam isso mesmo tem um erro se limitam ao nosso simples uso há também diferença entre fazer e agir e como ambos precisam de instrumentos deve haver entre seus instrumentos a mesma diferença é cuidado aqui então que o que ele chama de fazer e agir é o seguinte uma coisa é construir um determinado instrumento e outra coisa é você usá-lo então agir aqui é uso é uso é aproveitamento é isso que significa agir aqui não é uma boa tradução né mas é mais ou menos isso então o fazer é produzir e o agir é desfrutar mais ou menos essa ideia aqui a vida né a vida a vida consiste em um uso não na produção é pra que você faz máquinas porque você quer usá-las pro final né então no fundo no fundo tudo acaba no consumo um ano porque todas as todas as refinarias todas as usinas todas as plantas industriais são apenas necessárias para produzir bem e justo final servidor é o ministro da ação chamamos chamamos propriedade da casa dos pais servidor é o ministro da ação servidor quem é é o que produz a ação é aquele que está trabalhando na parte prática ministro porque ele é o agente do que? da ação né chamamos de propriedade da casa como parte dela então os servidores os escravos são como se fossem a própria casa é isso que ele está dizendo a coisa possuída está para o possuidor assim como a parte está para o todo ora a parte não é somente existindo o futuro ela lhe pertence o mesmo ocorre com a coisa possuída em relação ao possuidor então o escravo por isso é que o escravo pertence ao seu para o seu dono o senhor não é senão proprietário do seu escravo mas não lhe pertence cuidado aqui que a tradução está ruim o senhor é proprietário do seu escravo e não o contrário ele não pertence ao escravo é o escravo que pertence ao senhor o escravo pelo contrário não somente destinado ao uso do senhor como também dele e a parte isso basta para dar uma ideia da escravidão e para fazer conhecer essa condição ele está lentamente na direção de Jesus dizer que o escravo é uma coisa completamente natural como é a própria existência de enfermeiros de fazer a sustentação de uma família mas ele vai obviamente não falar que um proceditismo da escravidão pura e simples agora ele vai dizer uma das coisas mais importantes que Aristóteles ajudou a entender e que vai nos ajudar a entender muita coisa do mundo contemporâneo pode continuar por favor o homem que por natureza não pertence a si mesmo mas a um outro é escravo por natureza é uma posse e um instrumento para agir separadamente e sob as ordens do seu senhor Aristóteles está dizendo que existem pessoas que são escravos por natureza eles nasceram escravos o que que as caracteriza como escravos por natureza elas são incapazes de ter a propriedade de si próprias elas precisam entregar a propriedade a um outro isso é aquilo que os hindus chamam de quarta caça quarta caça é essa pessoa é preciso a gente parar um pouquinho agora e falar dez minutos sobre isso porque é essencial essa ideia a invidântica para a gente poder compreender o resto das histórias aqui os hindus dizem que quando Brahma inventou o mundo Brahma é o deus que cria o mundo na trindade barca Brahma é o deus da criação e Vishnuel teve uma manutenção mais ou menos e o Shiva é o deus da destruição e o Brahma então quando inventou o mundo ele inventou ele inventou os seres humanos a partir da retirada de braços do seu corpo então ele retirou os pés do seu corpo e fez os sudras que são os cegos são quarta casa os cegos são aquelas pessoas que tem uma determinada visão de vida aliás vamos ter que um dia fazer um dia só de quarta casa não nesse curso aqui ao longo do ano porque é tão grande o assunto que vai ser sempre um pouco assim interfuncionante falar um pouquinho só esses sudras eles vêm ao mundo para ajudar os outros a fazerem as coisas que eles são mandados fazer então a nossa visão moderna disso é de que isso é alguma espécie de situação inferior mas no fundo o sud é mais esperto de todos porque é aquele sujeito que não assume nenhuma responsabilidade na vida e que deixa se liderar malandramente para poder ser protegido pelos outros é o sujeito que diz assim olha vocês façam o que vocês quiserem não quero nada eu só quero o seguinte no final do mês eu quero meus novos então no Brasil por exemplo em um país talvez a caixa que mais pareça com o Brasil seja a sudra então o sudra é um sujeito que enriquece porque ele vira um funcionário público ganhando 16 salários do cano com a vida garantida esse é o sudra brasileiro é a sudra então essa história de achar que os sudras são os coitados explorados é uma besteira é uma bobagem é apenas um preconceito do mundo moderno então esses o sudra é o sujeito que é escravo por natureza não é porque ele seja um burro ou otário é porque ele descobriu que é mais vantajoso ser assim porque você vai botar a cara para fazer e arriscar a sua vida nas três cartas superiores a que vem em seguida é a carta é a carta dos empreendedores econômicos que se chama em sânsito de vai chá e esses vai chá são aqueles que coordenam a produção então não só são não só os empresários em si mas como as altas gerências das organizações olá as altas gerências são todas vai chá os gerentes altos aí você tem a carta seguinte que é a carta dos guerreiros do mundo político que são os chátreas que são aqueles que dirigem misturamente o mundo e que assumem os riscos da violência e por último no topo da lista você tem os sacerdotes que se chamam brâmanes que são aqueles que estão incumbidos do guiamento moral, espiritual filosófico dos outros a elite na verdade se divide em três mas cuidado só com a palavra elite porque entre os brâmanes estão todos os sujeitos que pelo pensamento pela autoridade moral do seu pensamento influenciam os outros então estão todos os professores todos os jornalistas todos os escritores e os líderes religiosos então você tem gente do pior padrão moral também envolvido nisso no entanto continua sendo brâmanes então não dá para olhar para o sentido de elite porque a elite você supõe aí uma qualidade que você não tem obrigatoriamente em cada caça não é um modo que existe na caça guerreira que é a segunda desde o sujeito que é o general do exército que estava fazendo o Beramar que também é guerreiro todos os bandidos são guerreiros decaídos o que são os bandidos? são guerreiros decaídos mas continuam sendo guerreiros à sua moda então você não tem nenhuma superioridade moral nunca em lugar nenhum opa tudo bem você nunca tem superioridade moral envolvida nisso você tem na verdade funções existenciais diferentes então embora nós possamos debater aqui dois meses sobre se as caças são hereditárias ou não se elas são de nascença ou não é um assunto imenso enorme eu já passei uma vez seis meses discutindo isso com um grupo de pessoas de que faziam acho que é o Natólio que teve nele não, Natólio na Brana BRH será que não teve ninguém aqui no grupo das caças? acho que não nenhum de vocês ficamos seis meses estudando caças seis meses num grupo de leitura de textos sobre caças então o que acontece é que embora a gente possa debater todos os aspectos das caças vocês não virão me conseguir mostrar uma sociedade que não seja estruturada em torno das quatro caças sempre estão presentes e é isso que o Aristóteles está demonstrando aqui sem falar das caças dizendo que é um tipo de pessoa que nasce que nasce com uma índole de escravo então ele não está dizendo que essa pessoa foi transformada em um escravo pela sociedade cruel está dizendo que essas pessoas têm uma índole de escravo se o Aristóteles tivesse, por exemplo a mesma coisa no tempo de hoje o que eu teria dito aqui é o seguinte há pessoas que são empregadas por natureza e não escravos por natureza porque ele iria mudar apenas a palavra mas no fundo ele iria continuar nos dizendo que uma parte dos seres humanos nasce para obedecer os outros essa é a sua única possível vocação eu tive uma secretária que era muito boa gostava muito dela e ela um dia eu falei assim eu disse contigo você nunca me pediu um curso de inglês não queria entender isso mas eu fiz alguma coisa errada, chefe não, nada só queria entender porque você nunca me pediu um curso nenhum nem de inglês nem de Word nem de Excel não, mas eu estou fazendo não, não dá nada de errado eu não quero sair de curso eu só quero ser que eu sou secretário entendeu? as vezes as pessoas só querem ser aquilo mesmo por que você vai inventar um projeto para ver aquela pessoa se a existência dela não é alguma coisa que isso está previsto nós ficamos no sentido mal nos achamos assim pouco generosos mas no fundo no fundo quem quer aprender alguma coisa sempre consegue você consegue imaginar alguém que quer ser culto e diz assim ah, mas eu não consigo porque não há meios pá não há meios o Picasso se você prendesse você numa cadeia não tivesse nem papel nem lápis nem lápis de couro nem craio nem giz nada, nada, nada o que você fazia? ah, eu pinto com a língua na coelha da parede se você quer ser um sujeito culto você tem todos os meios do mundo para querer então o que ele está nos dizendo é isso é que seguindo a teoria das cartas não que ele esteja imitando a teoria das cartas ele está apenas dizendo a mesma coisa de uma maneira grega de falar ainda não é uma maneira em dúvida mas está dizendo que há algumas pessoas que por natureza são escravos e essas pessoas são naturalmente escravizáveis isso faz parte da própria natureza das pessoas que esse sujeito quer ser o que é um escravo? é aquele que submete a você contra a garantia de um sustento é isso que são essas pessoas então eu pedi a pouco de novo aqui o homem ali a parte do homem o homem que por natureza não pertence a si mesmo mas a um outro é escravo por natureza é uma posse de um instrumento para agir separadamente veja como isso aqui veja como isso aqui está mal escrito ele é uma posse alguma coisa que é de propriedade de alguém que é separado do senhor porque porque não é contigo não é contínuo e que é no entanto que é no entanto só funciona se for mandado vocês conhecem milhares de pessoas assim se eu faço uma alta análise na vida de vocês vocês conhecem centenas de pessoas que são exclusivamente assim imagina tem um ditado de dizer assim tem gente que nasce para a época tem gente que nasce para uma crema mas é isso mesmo e sobre esse outro assunto da vontade o retamoso é uma frase genial quem tem que ir vai tem que ir o retamoso para quem não sabe é um dos nossos mais brilhantes aqui cartunistas e intelectuais aqui de Curitiba o retamoso que não foi que fez aquele negócio foi o solo que tinha uma camiseta que tinha assim a fotografia do Mickey e dizia embaixo pateta não é ele com ele é uma pedra genial a fotografia do Mickey e embaixo pateta foi só falando de Deus foi só falando do tamanho de Deus o solo fez o cartão mundial encarando Deus e dizendo assim você é grande mas não é dois esse pessoal é muito engraçado muito divertido bom aí continuamos pessoal então por favor continuamos queria lembrá-lo sempre que esses títulos não são do Aristóteles não tem título nenhum do Aristóteles são títulos desse compilador aqui do editor desse livro aqui então eu estou sempre indicando para vocês a qual livro digamos da obra original se refere a esse texto tá então Alexandre caso você não tenha anotado esse último aí esse é livro 1 capítulo 2 tá esse conjunto do Teguate nós começamos hoje a servidão natural mas faz a natureza o nome de um homem um escravo é justa e útil a escravidão ou é contra a natureza é isso que devemos examinar agora o fato e a experiência tanto quanto a razão nos conduzirão aqui ao conhecimento do direito não é apenas necessário mas também vantajoso que haja amando por um lado e obediência por outro e todos os seres desde o primeiro instante do nascimento são por assim dizer marcados pela natureza um para comandar outros para obedecer comandar para praia eu hoje vou na tela e você não tem como você mudar isso entendeu não adianta você inventar um troço aí não sei do que de fazer a cabeça não tem como mudar o sujeito gosta de ser assim ele é da natureza de ser assim uma outra outra frase que assim assim nunca tente ensinar um porco a cantar ópera porque você só vai conseguir aborrecer o porco no resultado disso não quer dizer é mais ou menos a mesma coisa as pessoas são quem são tá são quem são essa que é a ideia ele está dizendo que é uma naturalidade na índole das pessoas mas o que acontece no nosso mundo medíocre e moderno é que a gente acha que o sujeito que é assim é mal porque nós achamos que ele é um estourado mas na verdade ele é que é um espertalhão entenderam ele não assume risco nenhum se preserva 100% do tempo que impede o emprego a você quando as coisas estão erradas entendeu como é que é isso não é isso do ponto de vista hindu ele também saiu do corpo de Brahma ele é portanto tem origem sagrada tem que ser assim aliás você não consegue produzir uma sociedade humana em que a maioria das pessoas não sejam assim antigamente era comum nas empresas hoje em dia perderam essa mania mas de vez em quando me contratavam ou tentavam pelo menos me contratavam para fazer um trabalho na empresa para transformar todo mundo em líder você não tem ideia do que vocês estão querendo imaginar o que isso significa você não está um maluco ninguém vai trabalhar mais aí vai ficar todo mundo debatendo igual aquele debate do das viagens de guligas aquele debate lá que gerou aquela guerra entre aqueles monstrinhos lá era se você quebrava o ovo pelo lado da ponta ou pelo lado do redondo então esse é um debate que a empresa vai virar um debate só nisso essa que é a ideia aqui central Fidelidade é a maior de todas as características de quem é assim porque aí dizem os hindus o sujeito do mesmo modo que há uma realização ontológica na água que molha e no fogo que queima então o sujeito que nasceu para ser servo ele só se realiza sendo servo por isso que na Índia quando um servo um sujeito que é servo da 4K esbarra num brâmide que está teoricamente numa casa superior uma casa superior ele vai correndo para casa para tomar banho porque ele acabou de se sujar entendeu o sujeito é servo mas sujou-se por quê porque a vocação existencial de servo é uma coisa absolutamente única na vida dele indiscutível e e e cheia plena então dizem os os hindus assim olha o servo para ser bem realizado tem que ter o quê credibilidade honestidade ter de fato uma submissão real ao seu patrão não pode ser o sujeito que rouba por trás que chega atrasado então esse é o servo que não deu certo para um servo hindu não tem nada pior na sua existência do que não cumprir as suas missões de servo para um empresário da terceira caça é outro conjunto de habilidades que você tem que ter e para quem está na segunda caça a maior editora quer dizer quem está no mundo político essencialmente maior de todas as responsabilidades maior de todas as suas vocações e as suas obrigações é a capacidade de entregar a vida pela proteção dos outros então é o que simboliza perfeitamente o samurai o samurai é isso o samurai é aquele sujeito que tem poderes de vida e morte mas ele se mata quando ele erra então imagine vocês que de gravação ontológica não é essa do fulano que organiza um roubo nacional depois põe a culpa nos delúbios nos aéreos isso não é coisa de gente estadística antigamente se tivesse um roubo embaixo de você que você deixou acontecer sem querer você é o primeiro que queria divisão senhora sinto muito eu fui competente estou embora não me estima um centavo mas eu assumo a responsabilidade esse estado de compaixão pelo outro que tem essa discussão de ser cego ele vem só atrapalhar o sistema como atrapalha você atrapalha ele o que você quer dizer com o estado de compaixão o que o brasileiro tem uma compaixão com as pessoas que se iniciar coitado do cara tem que não estar é porque você não deixa as pessoas assumirem responsabilidades porque nós vimos a gente enxerga todas as coisas como conflitos sociais porque o Brasil é um país de carentes afetivos a principal característica psicológica do brasileiro é que todo mundo gostaria de ser amado então como é que você procura ser amado você procura ser amado puxando o saco de todo mundo é por essa razão que aqui ninguém consegue falar sinceramente para o outro nada porque todo mundo toma em fim como uma questão pessoal então é difícil ter uma reunião sincera porque espera-se que você em vez de criticar o outro que você apoie o outro mesmo quando está erradíssimo porque afinal o único jeito dele gostar de você é se você o proteger de alguma maneira como nós somos um país de crianças que estão afetivamente carentes então a gente não consegue deixar as pessoas assumirem responsabilidade é só ver o livro do Emilio Farado né o país dos coitadinhos é o país dos coitadinhos o livro é uma maravilha é um livro vocês gostam de ser muito facilmente é um livro maravilhoso foi editado na década de 60 por aí não fez mais edição Emilio Farado é um livro chamado o país dos coitadinhos que é o livro que melhor um dos livros que melhor descreve a psicologia do brasileiro o país dos coitadinhos uma maravilha de livro uma beleza e essa atitude aqui no Brasil é que impede que nós tenhamos responsabilidade existencial que é o que a ideia da carta implica a história está falando mais ou menos isso com linguagem grega né eu trouxe aqui o negócio das cortes cartas porque a história esclareceu mas no fundo ele está dizendo que há na psicologia ou seja na própria natureza de algumas pessoas da maioria das pessoas uma expectativa de ser escravizado mesmo o sujeito gosta de ser escravo mesmo ele gosta de ser assim porque ele é remunerado para ser assim então aliás é muito melhor passar a vida sendo escravo e garantido do que outra coisa qualquer como vocês conhecem milhares de pessoas que estão assim então é uma coisa da experiência da vida real não é uma teoria de um livro bom ele vai explicar melhor vamos lá entre eles entre eles há várias espécies de superiores ou de sustos e o mando é tanto mais nobre quanto mais elevado é o próprio sujeito assim mais vale comandar homens do que animais o que se executa mediante melhores agentes é sempre mais bem executado partindo então partindo então a execução do mesmo princípio que o comando ao passo que quando aquele que manda e aquele que obedece são espécies diferentes cada um sacrifica algo do seu quando há uma dissonância entre os dois então o que na verdade o que ele está dizendo é que é possível haver uma perfeita sintonia entre o que manda e o que obedece e que isso não é uma relação conflituada mas nós não conseguimos entender mais isso porque nós passemos 200 anos 200 não mas 150 no Brasil 50 anos dando a liberdade que todo todo e qualquer trabalho é uma situação de exploração o doutor Eves que aborda esse aspecto no livro dele Recordação da Casa dos Mortos quando ele fala quando os soldados dão liberdade para que os prisioneiros executem as suas tarefas com liderança própria eles executem com prazer eles fazem aquilo de forma à vontade isso não tem nenhum resquício de um entendimento contra os é a mesma ideia sim mas o isso que nós vemos aqui como uma relação de conflito ou seja de conflito de classe que é a ideia de que o explorador é um explorado que é um conceito modelo disso isso não tem de jeito nenhum não está na cabeça dele só ele acha o seguinte que se o nasceu para nascer outro para obedecer outro para mandar não tem nenhuma possibilidade de harmonia a não ser esses dois se encontrados é isso que ele está dizendo aqui então o que seria de um César sem ter que o sustentar? no sentido no mundo empresarial equipes autogerenciáveis você tem que sempre lembrar que você vai reproduzir no âmbito daquela equipe autogerenciável a estrutura de castas também porque o problema todo é que como a gente não vive no mundo de castas a gente vive no mundo de classes então aqui a gente nunca sabe de que casta é o sujeito porque todo mundo tem uma carteira de trabalho escrito assim gerente administrativo diretor assim que for então como todo mundo aqui parece que é cego na formalidade então a gente não entende que na quando você pega voo se você fizer se você fizer seu trabalho de fazer isso você descobri que tem uma população de quarta caça uma de terceira você vai ler o recenseamento de castas seria um exercício maravilhoso para fazer esse aliás eu tenho dito para esses meus alunos lá que fazem o curso lá da Unicent de pós-graduação que façam esse peguem esse tema como tema de pós-graduação seria uma maravilha fazer isso claro que teria que tomar uns cuidados políticos enormes se ele é um tema melhor não fazer apaga aqui do apaga aqui melhor não fazer volta atrás eu faço isso é bobagem nem um sujeito pois é tem mais essa ainda mas entendeu quando você monta um time aos gerenciários se você fazer a radiografia de carta eu descobri que tem um sujeito pensando tem o outro que está comandando mais que os outros tem o outro que é capaz de organizar na prática embora não comande e tem os outros que fazem obedecem quando você pega três alunos para falsificar um trabalho de escola aquele negócio de trabalho coletivo então tem uns que só fazem de conta que fazem é assim é sempre assim então é isso você terá a mesma estrutura dentro do grupo pois é é por isso que nunca acontece porque o sul dizem eu quero fazer trabalho com o Fernando com o Fernando não é assim os vagabundo nunca se reúne para fazer trabalho eles vão correr atrás daquilo que sabe alguma coisa não é assim funciona não é verdade o sujeito sai correndo não é o Fábio eu filmo o Fábio eu filmo o Fábio entendeu como é que ele faz tem lugar quando você estuda quando você divida a mulher cara para jogar futebol todo mundo quer jogar no time daquele que faz gol o time daquele gordinho perna de pau ninguém quer aquele que fica por último na escolha é sempre assim não é isso as pessoas percebem as cartas da maneira mais espontânea possível em todo o mundo tem a intuição da cartas é uma coisa natural em todo o mundo tem enormes resquícios disso na prática por exemplo quando a gente fala assim os nossos filhos tem que casar com pessoas do mesmo nível social nós estamos no fundo no fundo exercitando aquela ideia da individualidade das cartas é isso nós estamos fazendo as cartas estão presentes na nossa mente porque elas são uma estrutura da existência humana então o que o Aristóteles está dizendo é assim olha pessoal a humanidade funciona desse jeito então não há jeito da gente se diventer é querer mudar isso porque a gente não consegue produzir ações contra a estrutura da realidade toda ação humana que vai contra a estrutura da realidade só é sustentável a grandes penas e é afandada ao sucesso como essa ideia maluca que tinha por exemplo os meus amigos quando eu tinha vinte e poucos anos começavam a casar e que achavam que a diferença entre homem e mulher era apenas uma diferença social a sociedade malandramente inventou um jeito de botar as mulheres para trabalhar para os homens e que então criar essa ideia de maternidade das mulheres era uma uma lavagem cerebral que os homens faziam para sacaneá-las então para poder mudar isso quando nasciam os filhos porque davam um carrinho de bombeiro para a menina no Natal e davam uma boneca suzi naquela época para o menino dali a três dias as crianças trocavam os brinquedos não é porque não adianta você se meter a tentar resolver uma coisa tão absurdamente natural como a diferenciação de visão de mundo ligada ao sexo porque mulher não será homem de jeito nenhum eu falo que você dá uma igualdade civil a igualdade civil não implica numa igualdade ontológica são coisas completamente diferentes nós não vamos resolver isso nunca imagine imagine se há nos poderes humanos uma possibilidade de mudar a psicologia profunda de um determinado sexo a gente pode fazer só essas bobagens de casamento gay não sei o que mas isso é tudo de piada para você tentar impedir o óbvio é tudo bobagem tudo de ingenuidade no fundo de outras mulheres continuando sendo mulheres então é homem e homem mesmo quanto são homossexuais continuam homens e mulheres bom tocamos? vamos lá em tudo o que é composto de várias partes quer contínuas quer disjuntas mas tendentes ao fim comum sempre notamos uma parte eminente a qual as outras estão subordinadas E isso não apenas nas coisas animadas, mas também nas que não são, tais como os objetos que você tira de harmonia. Mas aqui me afastarei por certo de meu objetivo. Aqui o que há é uma menção ao fato de que na música brega, cada um dos modos musicais sempre tinha lá um princípio dominante, uma nota dominante. É isso que ele está dizendo aqui, que mesmo na música existe alguma subordinação a alguma coisa. Isso que ele está chamando ali de juntos, em português normal, a gente fala discreto, como fala em linguagem de engenharia industrial. Então o que é discreto? Discreto é quando há uma separação. Um automóvel é um produto discreto. Um tecido é um produto contínuo que vem junto. É só isso. Quer dizer, está dizendo o seguinte, que não há coisa sobre a Terra que não esteja subordinada a algum processo de hierarquia. Faz parte da regra do cosmos. O cosmos é assim. Não adianta a gente imaginar um mundo de igualitarismo, porque isso não é possível. O igualitarismo só é possível a partir de conceitos que não são humanos mais. Então imagine que no juízo final, Deus fará uma igualização dos homens, porque Deus vai julgar e dizer, olha, esse aqui tinha isso, isso e isso, essa aqui fez isso. Esse aqui, coitado, nasceu com um pato tetraplégico, não sei o que, fez isso. Deus vai julgar o mérito. Então o mérito moral das pessoas é Deus que julga, por relação ao equivalente. Mas nas coisas da Terra, até pelo próprio nascimento em castas diferentes, existe sempre um possível ordenador. E a gente ficar achando que é assim, que não é isso, é pura demagogia pessoal. Por exemplo, você diz assim, não, lá na firma onde eu trabalho, todas as decisões são consensuais com o meu pessoal. Essa é mentira. A mentira que você conta para você, é que você quer parecer um sujeito batuta. Mas no fundo, todo mundo faz o que você quer. Você usa uma metodologia de consensualização da pesquisa. Mas no fundo, o gerente que não está mais mandando, deixou de ser gerente, articulou automaticamente da sua carga. Ou você manda, ou você não manda. É dizer, no fundo, no fundo, nas coisas humanas, não há nada, nada que não venha de cima para baixo. Mas não é assim que é, concretamente. Há uma diferença. Pode acontecer o contrário, pode, por acidente, mas não por regra. Então, há sempre uma diferença de ordenação, há uma dominação, não é isso? Algum princípio que domina os outros. Então, que as coisas na humanidade ocorram hieraricamente, é uma coisa natural, é completamente aceitável, porque é sincero. É isso que ele está dizendo, que é assim que é o mundo. A vida é assim. O que não quer dizer que você não deve ouvir o que os seus funcionários pensam, é outra coisa. Você não deve ouvir sugestões de baixo, mas imaginar que quem manda eles, você pode até contar isso para os outros, mas não se auto-engane. E quem manda é você. Ah, é isso. Você é quem manda. Continuamos. O animal compõe-se primeiro de uma alma, depois de um corpo. A primeira, por sua natureza, comanda, e o segundo obedece. Vale para o ser humano também. Digo por sua natureza, pois é preciso considerar o mais perfeito como o tendema natural, e não o que é degradado e sujeito à compulsão. É, ele está dizendo o seguinte, que ele está dizendo que é por natureza, porque é assim que acontece nas situações normais. Se a gente está analisando o que está degradado, então pode ser que a gente conclua o contrário. Entendeu o que ele está dizendo? Ele está dizendo que é por sua natureza, porque ele está partindo da situação ideal e da situação que ele cobra o deveria ser, e não das situações degradadas. Então você não pode examinar, tirar conclusões sobre o ser humano a partir da análise de um esquizofrênico, por exemplo. Você não pode tentar resumir, criar uma descrição, como se você tivesse que fazer um perfil psicológico para um macerro de como é que são os brasileiros. Por favor, não pegue o ZLC, ou não pegue o Adercy Gonçalves, ou pegue pessoas mediânicas, porque é assim que a gente... Não sei se vai ser fácil fazer isso aqui, mas em todo caso, o que está dizendo é isso. Ele está dizendo que isso é assim, toda vez que impera a normalidade. Mas, continuamos. O homem, segundo a natureza, é aquele que é bem constituído de alma e de corpo. Se nas coisas viciosas, depravadas no corpo, não há o que parece como andar à alma, é certamente por erro e contra a natureza. Estou claro, vai? Não, nós estamos na contramão da história. É uma... De certo modo, é assim. Então, você percebe isso claramente quando você estuda a história do Brasil. O Brasil chamava terra de Veracruz, depois mudou para terra de Santa Cruz, e depois mudou para o Brasil, que é o nome de uma commodity, o nome de uma madeira. Quando passam 500 anos, o Brasil o que é? É o exportador de commodities. Frango, carne, madeira, papel, celulose. Olha, os nomes que vocês põem nas coisas são proféticos. Você tem que tomar muito cuidado. Porque o nome que você dá a alguém, ou uma empresa, ou o que for, é alguma coisa que você gostaria que aquela coisa fosse. Então, quando você dá o nome para o seu filho de Júlio César, você está achando que o seu filho vai ser tão grande como o Júlio César. Ele pode querer ser outra coisa. Mas você tem a obrigação de ter uma expectativa para o seu filho. Entendeu? O que você não pode ter é nenhuma expectativa. Está completamente errada. Então, não pode botar o nome de Virculino, Vici Léga, não sei o quê, Xuxo. Quando pode, está. É o quê? É, quando pode. É preciso, portanto, como dizem-lhe, considerar que os seres animados a autoridade do senhor e a do magistrado. Lembrando sempre que magistrado seria melhor traduzido por estadista, pelo governante estadista. A primeira é a da alma sobre o corpo. A segunda exerce sobre as paixões do humano o poder da razão. É claro que o comando, nestas duas espécies, é conforme a natureza, assim como ao interesse de todas as partes. E a igualdade ou a alternância seriam muito nocivas à luz. A alternância aqui é melhor se eu ter por inversão. A igualdade ou a inversão. Você colocar o corpo, dizer que o corpo e a alma tenham a mesma importância ou dizer que o corpo é mais importante do que a alma é muito pior do que fazer. Aí é você criar uma rebeldia contra a estrutura da realidade. Compreenderam isso? Quer dizer, olhando para a classificação não anisotérica, mas oriental, você tem o espírito, que também tem no ocidente essa classificação, não é só oriental, o espírito que comanda a mente e a mente que comanda o corpo. Então, essa é a ordem natural das coisas. Essa é a ordem cósmica das coisas. Aquilo que tem qualidade e não tem quantidade, porque o espírito é completamente abstrato, ele não tem conteúdo, tem mais importância do que o corpo, que é essencialmente pesado, que é essencialmente uma substância, uma quantidade, como diz o René Guénon. Então, ou você coloca a qualidade para governar a quantidade, ou a quantidade governará a qualidade e isso significará uma materialização do mundo. é o que o René Guénon chama de quadratura do círculo, porque o círculo é o modelo da mais potencial, a figura geométrica mais potencial de todas é o círculo, porque ele representa um ponto central que vai em todas as direções infinitamente. O círculo é um modelo da expansão das possibilidades. e de todas as círculas geométricas, aquela, planas, por exemplo, geométrica, aquela que é a mais estável é o quadrado. O quadrado é estável, ele fica, então ele perdeu a sua potência. Então, a quadratura do círculo, de seu ponto de vista, digamos, esotérico, nessa adicionalista, é justamente o domínio final da quantidade sobre a quantidade. É isso que o René Guilhão está nos considerando aqui em termos negros. Por isso que o um é um termo círculo. É, isso mesmo. Mas é aquele um original, né? Sim, isso mesmo. É, isso mesmo. E por isso que quatro é o símbolo da natureza. O quadrado é quatro. O quadrado é o símbolo da natureza. O que é a natureza? É aquilo que está estabelecido. Os quatro pontos cadeais, os quatro climas, os quatro gás do homem, tudo que é potência, tudo que é demonstração de potência humana é representado, potência natural, pelo número quatro, que é o número quadrado. É isso que o Aleutório está nos contando aqui sobre um certo, sobre uma linguagem diferente da do René Guilhão, né? Continuamos. O mesmo ocorre com o homem relativamente aos outros animais, tanto os que se domesticam quanto os que permanecem em seu lar. A pior das duas espécies, para eles, é preferível obedecer ao homem, se o governo é ele estatalidade. A natureza ainda subordiou um dos dois animais ao outro. Em todas as espécies, o macho é evidentemente superior à fêmea. A espécie humana não é exceção. Bom, sobre isso, não falei nenhum comentário. A Patrícia, depois que tem algumas coisas a dizer, é preciso aqui entender que não é uma afirmação que mereça, sim, uma interpretação estericamente contrária como se faz hoje em dia, porque há, de fato, uma diferença enorme entre homem e mulher e a diferença, essa diferença, a grande diferença entre homem e mulher pode ser mais ou menos sistematizada pela imagem, pela ideia de que o homem é solar e a mulher é lunar. a mulher é passiva e o homem é ativo. Então, lembro que nós vimos ontem aqui que quando você tem dualidade, essas dualidades são de dois tipos. Há uma dualidade que é complementar, como homem e mulher. E há uma dualidade que é uma dualidade alternante, que é um escudo e claro. As dualidades alternantes elas se esgaziam, porque é como eu sou uma 1 mais 1 menos 1, vai dar 0 sempre. Nas dualidades que são complementares, é como se eu somasse meio com meio, daí dá 1. O ser humano é homem e mulher dá 1. Então, o que acontece? Toda vez que você tem qualquer circunstância, não só no homem e na mulher, no masculino e feminino, mas no índio e ângeles, no bruxo e pra crítica, no ato e potência, todas essas dualidades que são de natureza complementar, implicam necessariamente numa subordinação. Todas. Ato e potência, bruxo e pra crítica. Por exemplo, eu pego um bloco de cerâmica, um bloco de argila, essa argila é um pedaço de, é um quadrado de matéria-prima. Quem é que faz a argila virar alguma coisa que tem algum valor e eu posso distinguir o que é? É a forma que o modelista der a ela. Então, é a forma que subordina a matéria. A forma, a xícara manda na argila. Porque quando eu transformei a argila numa xícara, essa xícara deixou de ser, passou a ser xícara e nunca mais será denominada como argila. Vocês viram isso? Então, toda vez que eu tenho, o que que era aquela substância, aquela matéria-prima que estava ali? Era a matéria. Não é isso? Falando em termos não isotéticos de substância. O que que é a xícara? É a forma. Então, se eu tenho, eu tenho, a matéria é a potência. O ato de fazer a xícara é o ato. Então, eu tenho ato e potência. Eu tenho forma e substância. Eu tenho bruxa e fracrite. Eu tenho yang e yin. Yin e yang, né? Então, todas as situações em que há uma duplicidade, uma dualidade, em que há alguma complementaridade entre as duas, obrigatoriamente, eu tenho uma relação de subordinação. É isso que o Aristótipo está dizendo aqui em termos filosóficos. Porque é assim, é, sob determinados aspectos, de fato, a mulher está subordinada ao homem. Mas, o que o Aristótipo não diz aí, mas ele sabe que é assim, embora não tenha dito, é que tudo aquilo que está subordinado ao outro, de alguma maneira subordina ao outro também. Por exemplo, eu não posso pegar a cerâmica e fazer com ela um hilo. porque dentro da cerâmica, dentro da argila, não existe a potência de se transformar no hilo. Então, não só eu tenho uma contra-influência do determinado na direção do determinante, como, por outro lado, reparem, por exemplo, no eclipse. Acho que é o melhor exemplo que eu conseguiria até hoje descobrir. Então, o que é um eclipse da lua? O eclipse da lua é quando a gente olha para a lua e a sombra da terra, não é isso? O sol jogou a luz contra a terra e a sombra da terra escondeu a lua. Não é isso? Se alguém estivesse na lua, o que viria? Se alguém estivesse no sol, viria o quê? Não, o contrário, quer dizer, se existe eclipse da terra, da terra também, da lua, vai ter um momento que haverá também o eclipse da terra. Quer dizer, o eclipse da terra é necessário porque existe o eclipse da lua. Se você inverter a posição dos dois, é o eclipse da terra. Então, o que acontece nessa relação de subordinação natural quanto a dois componentes que são complementares, é que essa subordinação sempre é de mão dupla. Então, o homem, sob o ponto de vista da vida social e da vida mundana, ele é, digamos, dominante da mulher, ele é que estabelece o sol e a mulher estabelece. A mulher reflete o sol que o homem estabelece, é por isso que sempre foi apto colocar o sobrenome do homem no nome das mulheres. Essa foi feita assim. O fato que hoje não é assim não significa nada porque vocês imaginem que o conteúdo de conhecimento verdadeiro do pessoal que inventou isso é zero ou nenhum. É apenas relações públicas com as mulheres, não tem nenhuma importância de panáter, pode fazer como quiser. Mas, sobre outros aspectos de vista que não o aspecto da vida mundana, a mulher é dominante sobre o homem. então, é aquela ideia, né, que se o homem para o mundo determina a mulher, a mulher determina o homem com relação aos aspectos divinos. Porque só a mulher consegue enxergar a face de Deus. Porque só a mulher tem a humildade lunar para poder obter isso. Então, se o homem sob o ponto de vista da vida social, que é essa que o Aristóteles está falando, se ele subordina a mulher e a determina de alguma maneira. E essa é a razão número um pela qual os homens não gostam de discutir a relação. Porque, enquanto para a mulher a relação é o primeiro item da pauta, para os homens é o 48º. E é bem assim, mesmo que estou sendo completamente sincero, veja, a mulher, se quiser, pode, se quiser, pode se realizar apenas pelo casamento. Se quiser, ela pode também se realizar com o médico, engenheira, geóloga, sei lá o quê, perfuradora de poços e águas profundas, o que quiser. Mas o homem não, vocês imaginam que ridículo seria o sujeito e dizer assim, olha, eu casei, agora estou realizado, porque eu sou o marido da fulana. É um filme que fala isso, que é o Jusquiri Marie de La Croix. É um filme francês que tem um sujeito que passou a vida inteira apaixonado por uma cabeleireira que era a vizinha dele. Aí, quando ele cresceu, a única coisa que ele queria fazer na vida era casar com uma cabeleireira, qualquer homem, o marido da fulana. É, o marido da fulana. É isso. Aí, ele passava o dia inteiro sem fazer nada e dizia, pô, mas você não vai fazer não, o destino de marido da fulana. Eu sou, eu sou, eu sou o marido da fulana. Eu já sou o marido da fulana. Eu não tenho mais meia cabeleireira. Porque a minha vida já se bastou na minha, na realização dessas edições. Vocês imaginavam que ridículo é um homem que vê no casamento o objetivo da sua existência? Tem cabeleireira. E ela se mata. É verdade. Ele é insuportável, de fato. Agora, eu não sei o que é isso. Não, eu não sei o que é isso. É, depois eu sei. Então, aí vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Eu digo que é uma psicologia profundamente diferente em homens e mulheres e essa psicologia implica em processos mútuos de subordinação. Então, quando Aristóteles diz uma coisa dessa, ele está dizendo assim, puxa, nós vivemos um mundo em que o poder militar, a capacidade de matar os outros é fundamental, em que há um mundo masculino, um mundo masculino. Porque as mulheres ficavam no imeneu. As mulheres ficavam em casa, num pedaço da casa, no qual os homens não podiam botar o pé nem mesmo o marido. O imeneu era uma região proibida aos homens. Então, as mulheres ficavam com os seres pequenos e as meninas permaneciam lá até casar e os meninos eram tocados para fora com um... Assim que o sujeito se ligou para o S.S. Criança, foi para fora. Entendeu? A primeira ligação com o S.S. Criança, você, você, dando um pontapé para fora do imeneu, mas nessa época Esparta não era meio dominada pelas mulheres? modo nenhum. Modo nenhum. O jeito da educação? Não, a Esparta tinha uma proposta educacional que consistia pegar todos os meninos e dar uma surra de chicote por semana em todos. Sem ter feito nada. você chega para o Léo e diz, olha, para você saber como eu sou bacana com você, eu vou te contar essa história. Há tipos de que quem fica assim apanhando sempre não se importa depois de apanhar do inimigo. Então, é uma maneira de falar, é um negócio de uma brutalidade de saudade, mas ninguém batia em menina. Então, o que havia é que as meninas tinham uma formação mais, equivalentemente, mais exigente do que seria uma menina ateniente, mas sempre muito menor relativamente aos homens. Na verdade, não existe na natureza, na história humana, nenhum matriarcado, a não ser aquele matriarcado místico das Amazonas, e que só é um matriarcado porque elas matavam todos os meninos que eram nascidas. Quer dizer, era um matriarcado por falta de homem, e não porque tivesse havido uma evolução natural para um matriarcado. Um matriarcado é inexistente na espécie humana e entre os animais, com exceção das hienas, que é o único tipo de animal onde há o domínio da fêmea. Nos outros animais, não há. Quer dizer, há em toda a natureza, na organização social, um domínio do macho. E isso é que ele está dizendo aqui. Quando ele diz isso, ele está, pelo maneira de dizer, parece que ele está repressando as mulheres, mas não é verdade. Então, há uma certa implicância com isso, que é preciso ser exorcizado uma vez por todas. Ele está apenas falando de aspectos e que é necessariamente obrigatório que o homem domine mesmo. Você vai botar aquelas mulheres para brigar com os espartanos? Não dá para fazer isso. De jeito nenhum. Não há nenhum matriarcado na história da humanidade, a não ser o matriarcado mítico das amazonas, da raia hipólita, que é um matriarcado apenas literário. E é visto assim porque matavam os homens todos. Não havia homens. De vez em quando pegava um para ir para disseminação, tal, mas fora isso, não tinha nenhum. eu vim não vai muito longe. Há 20 anos, eu morava em São Paulo e eu fui transferida para Curitiba. E meu marido não. Então, eu vim e ele viria junto. Ele faleceu depois de 4 meses de declarar coisa toda. Mas nós temos um direito, como um gerente japonês, e ele olhava para mim e falava assim. Quer dizer que o mundo virou, né? A mulher que é transferida, a namorosa que é transferida. Aí eu falava, não, mas é uma coisa normal isso. A minha família, todas as mulheres, sempre trabalhavam. Lá em casa, eu, eu aqui ia para a escola, eu era a única que a mãe ganhei no dia das mães, porque ela estava trabalhando. Então, eu pensei que foi esse método. Mas, eu já, eu já falei, eu já falei, porque aí você tem culturas como uma... Cultura, era bem... mas, na verdade, na verdade, o que acontece é que a mulher tenha as duas armas a mão, porque a mulher pode, se quiser, ter uma vida como homem, uma vida realizada no mundo. Entenderam? É assim, as mulheres são casadas com homens, mas os homens não são casados com as mulheres, os homens são casados com o mundo. e a gente quando não entende isso, porque isso é uma coisa de uma naturalidade tremenda, então, o problema é esse, a mulher pode casar com o mundo, também pode, e há muita mulher por aí, gerenciando-se e algumas com muito sucesso, mas a mulher pode, se quiser, que talvez seja mais próximo da sua natureza, realizar-se pelo casamento, realizar-se, por exemplo, pelo exercício da sua facilidade natural. Então, para as coisas do mundo, de fato, os homens jogam melhor, porque se você for perceber como é na prática isso, então, por exemplo, tem essa conversa, que as mulheres ganham menos que os homens, não ganham nada nenhum, eu sou consultor de empresa há 20 anos, eu nunca na minha vida vi uma situação, nunca vi, nunca vi, que alguém dissesse assim, olha, vamos pagar menos para essa que a mulher. O que acontece na prática é que as mulheres ocupam menos cargos de gerência, e ocupam menos cargos de gerência porque tem um apetite menor pelos cargos gerenciais, pela mesma razão pela qual há uma ali no Brasil que garante acho que 20% dos cargos de gerência, e ele tem que pegar mulher assim apenas para a forma, porque não tem mulher que vem não ser vereador, não tem, porque, aí, você para entender isso, tem que ele acabe de palha, o palha é que te ensina isso, entendeu? O Freud, o Freud é que ensina isso, o Freud diz assim, que as mulheres nascem castradas, portanto, elas passam a vida se lamentando do padre, e os homens nascem sem serem castrados, passam a vida morrendo no primeiro serem, então, os homens passam a vida inteira se demonstrando grandes feitos para o mundo para poder ver se não se castam. Essas coisas não são convencionais, culturais, as coisas estão profundamente implicadas na ontologia dos dois sexos, porque há, nessa complementaridade de homem e mulher, uma relação mútua de dominação e de dependência. Essa relação mútua é sempre desigual, então, se um é passivo, o outro tem que ser ativo, mas, quando há um determinado, quando muda, por exemplo, há uma história antiquíssima da Senanda Montenegro, que nos falam assim, ou a Senanda Montenegro, por que que no teatro brasileiro as mulheres são tão masculinizadas? Dá para o senhor, ah, porque alguém tem que ser, né? Está vendo? Sabedoria extraordinária. Você tem que ter o homem e o mulher, então, quando você faz um par homossexual, um casal homossexual, fica um bancando o homem e o outro bancando a mulher, que é o cúmulo do ridículo, entendeu? Fica o sapatão e a sandalinha, a medicina. É assim que chama, né? Um fica em casa fazendo almoço e o outro fica e vai trabalhar no banco. É assim que funciona tudo isso, porque você não consegue se livrar dessa natureza, dessa diferenciação ontológica no último análise. Então, quando o Aristóteles diz uma coisa dessa, ele não está fazendo um julgamento primário sobre as mulheres, ele está apenas analisando a diferença entre as mulheres no contexto social, que não é nem da sua época, é o contexto social de todas as épocas. A luta social, a luta no mundo é que os homens têm mais armas para fazer isso do que as mulheres. Tem uma disponibilidade psicológica diferente das mulheres. Eu conheci muitas executivas velhas, algumas de grandes empresas, e a impressão que eu sempre tive é que a maioria delas se caricatura um pouco como homens. Elas se comportam um pouquinho como homens. Para você poder dar certo no mundo dos negócios, tem que ser meio homem, entendeu? Tem que ser meio homem para dar certo. E isso é, às vezes, um pouco, talvez, aviltante. Porque imaginar se é possível adivir um mundo de empresas femininas, enquanto houver algum processo competitivo, é muito improvável. É isso, mais ou menos, o que eu queria aqui dizer e descer às histórias, para que vocês voltem amanhã, pelo menos as mulheres voltem amanhã, horrorizadas e tal. As coisas todas, foi a Patrícia que me ensinou a dizer. Continuamos? Assim, em toda parte onde se observa a mesma distância que há entre alma e o corpo, entre o homem e o animal, existem as mesmas relações. Isto é, todos que não têm nada melhor para nos oferecer do que o uso de seus corpos e de seus membros são condenados pela natureza à escravidão. Para eles, é melhor servirem e serem entregues a si mesmo. Eles estão loucos para que aconteça isso mesmo. Entendeu? Pega essa conversa brasileira, que aqui no Brasil é o país mais empreendedor que existe, que tem não sei quantos. Você pega toda essa turma, manda uma carta para tudo que é pequena empresa, pega o cadastro simples. Diz assim, óbvio, filho, eu sei que você é um empresário e tal, mas se você quiser um emprego no Banco do Brasil com 15 salários, 6 horas por dia, não sei o quê, mais isso e aquilo e tal, você mande uma resposta dizendo sim. você ia acabar o correio, ia entrar em colapso, porque todo mundo largava a empresa e ia fazer isso. Compreendeiro? Nós não temos um país empreendedor, na nossa natureza não é empreendedor. E mesmo que fosse, as hostilidades futurais são tão grandes que a gente preferia mesmo estar no Banco do Brasil com um emprego garantido bacana que você finge que trabalha e passa o resto da vida fazendo isso. Não tem coisa melhor. Você é indemissível. Sim. ILSS. ILSS, você está certo. Está de carinho. Está de carinho. Até o estagiário de sua instituição e unidade foi flagrado com um patrimônio absolutamente incompatível. Até guarda-costas. entendendo o CND. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vi uma coisa interessantíssima que eu presenciei na minha vida. Quando eu comecei a fazer consultoria no Rio, numa empresa pública que não foi desequalculada, não tem nada de mais, mas também não devo fazer comentários de clientes. Uma empresa pública tinha lá uns contínuos. Contínuos é aquela pessoa que leva um papel aqui para ali, que casa um café, que tinha assim cinquenta anos, cinquenta e cinco anos. Meu Deus do céu, às vezes é uma coisa que eu achava inimaginável, porque, por exemplo, como eu tive muitos boys na minha história de consultoria, eu chegarei com dezoito, nove anos, você não segura mais, porque ele não quer mais ser boy. Ele quer sempre perguntar coisa qualquer, mas boy não. Então, a gente tem uma taxa de renovação de boy alta, que é motivada porque eles não querem mais ser boy. Porque, para uma certa cultura que tem aqui, é preciso subir na vida, não é isso? tá? Então, o Eloy, eu pergunto, ele conhece um caso magnífico do boy que queria ser fotógrafo. Depois, conta essa história que é maravilhosa. Conta essa história, o Eloy. História maravilhosa. Tinha um garoto no Boticário que trabalhava com um acidente de compra. Ele era muito inteligente. João Luiz. Eu, o Sr. Obre, não era nem do nosso setor. O Sr. O Sr. Obre, no dia que eu chamei a minha gerente, tudo assim, ele vinha. O Luiz, tem a ficha de segura aí? Vamos ver. Como é que ela veio? Ele era um um papelado. A mãe dele era servente da loja, da uma loja. E o Sr. O Sr. O que deu uma chance para descobrir o Parcata e traz. Ele veio, trabalha com a gente, veio assustar, não, Porque eu tinha observado que ele era inteligente, era interessado. E passou um tempo, ele se mostrou um funcionário super bom. E um dia ele chegou para mim e disse assim, oi, eu queria ser fotógrafo, como é que eu faço? Fotógrafo do quê? Ah, eu quero ser fotógrafo de casamento. O Sr. O Sr. O Sr. O Sr. vai dar uma graninha rápida, você vai gostar, mas daqui a cinco anos você não pode nem ver uma noiva, você vai ser noiva, você vai ser noiva. Você pode ser fotógrafo de propaganda. O que é isso? Ah, o fotógrafo de propaganda vai fotografar produtos, vai fotografar pessoas para fazer os anúncios. Pense que você, é, resolveu ter a equipe aguda. Passou uma semana, ele tem que sabe que é fotógrafo de propaganda. Tá bom. O que você vê? Porque não foi nenhum fotógrafo propagando uma bomba ou os diretores de cinema aqui, não sei o cara curto, bem curto. Aí eu leio e disse isso aqui, que é um bom sinal. Aqui tem um monte de lista de jornal, pega, pega, depois traz e volta. Aí comecei a fazer um monitoramento da carreira do nome. Apresentei para o André Zezé, apresentei para o Vieira, apresentei para o Vili, apresentei para vários fotógrafos. Comecei a estimular, fazer alguns cursos, a gente até pagava o curso para ele. Daqui a pouco ele começou a andar sozinho. Esse fim de semana eu peguei um ônibus para São Paulo e fiz um curso de prática de fotografia em palco no César Pompéia para o Teju que é uma tarde. Tiago, você ouviu da exposição? Não, não vi ainda. Ah, eu já fui dele. Passou tempo pela região dele, ele foi para os Estados Unidos, ficou lá, se entusiasmou com fotografia lá, conseguiu ir para os Estados Unidos. Hoje foi para o Canadá, após os três anos ele me ligou, falou, estou em doutor no Brasil e eu ia te visitar. Fala, vem? Fala, Aí ele veio, com todos os bilhetes que tinham dado para ele, faça isso, fala, 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 fala. Você lembra quando você me mandou assistir o filme Jesus de Montreal para ver a iluminação? Ah, não me lembro. Não, mas eu fui e vi a iluminação. Agora está aqui o filme Jesus de Montreal com autógrafo do diretor e do principal ator. Você lembra quando se disse que talvez um dia fosse filmar nesse monte de fotógrafo americano de eleitoral com a gente que talvez um dia eu pudesse estar filmando um outro projeto que ele? Lembra? Estou aqui eu coordenando a iluminação de tal coisa. Você lembra que você falou isso, não? Estou aqui eu iluminando o Harrison Ford no filme O Fazedor de Filmes. Estou aqui eu iluminando a Madonna no show no seu ônibus quando você tirou a foto de presença dele em grandes coisas que ele pensou que eu também estimulava de todo aquele negócio que tem que ir e vai. É que isso aí não é escravo por natureza. Ele foi agora esses dias o filho do Orlando Azevedo do qual ele fez o almoço está indo para o Canadá eu passo um e-mail para ele você pode receber o filho do Orlando claro que pode mas ele já estava falando filme francês alemão não sei aonde não tiver o cara de sete anos fez uma carreira fez uma favela e foi trabalhar como jornalista no mundo enquanto a partir da isso aqueles contínuos de 60 anos que é o sujeito então que se resigna a levar um papel para uma mesa da outra motivado pela garantia de que ele nunca será incomodado quem é que é mais vítima? Esse daí pode quebrar pode cair o avião e o outro e o outro o outro é espetaneu não é você ser de pena de certo quando era guri foi de um cara que era assessorista da associação conversar do palá esses dias eu fui lá o cara estava lá 40 anos na levadoria ele me deu um susto quando eu me disse sabe vai ter deprimido pelo cara tem que ter uma carreira de alta de baixa é verdade o cara continuamos? sabe por favor vamos lá uma palavra é naturalmente escravo aquele que não perdão uma palavra é naturalmente escravo aquele que tem tão pouca alma e poucos meios resolve depender de outro tais que são os que só tem instinto vale dizer percebem muito bem a radão os outros mas não fazem por si mesmo a quarta casta serve a isso toda a diferença entre eles e os animais é que estes não participam de modo a usar a radão nem mesmo tem o sentimento dela e só o que descem as suas sensações é que o animal nenhuma radão tem então é meramente sensação o animal não tem nenhum processo deve ter um pouquinho não sei quanto de verdade mas em todo caso é muito menos que o ser humano do que aqui na história que está certo ademais o uso dos escravos e dos animais é mais ou menos o mesmo e tiram-se deles os mesmos serviços para as necessidades da vida a natureza e outros e outros sem aparentar só tem a alma então é preciso cuidar com as tendências havia um médico italiano chamado Lombroso Lombroso resolveu estabelecer uma tese sobre base na ideia de que o sujeito que é criminoso ele aparenta ser criminoso então quando você ouve falar de tipos lombrosianos você está falando de alguém que alguns de fato tem cara mesmo de tira natal mas a verdade é que não dá para você estabelecer essa ligação como diz o Aristóteles às vezes a verdadeira natureza da pessoa está oculta mas durante toda a história da medicina tentou-se fazer isso saber se havia alguma relação direta entre digamos o fenótipo e o genótipo mental se a aparência da pessoa revelava características psicológicas isso aparentemente não dá para fazer e está aqui o Aristóteles dizendo isso há 24 séculos o Lombroso seguramente não tinha lido isso quando tentou fazer talvez não tivesse tentado o livro só reparo da essência do serenatário não se parecia com o serenatário às vezes é bem o contrário os tipos mais de vergonha são os tipos mais simpáticos mas por outro lado estabelece uma relação permanente ou seja estabelece uma vinculação de tal de efeitos o fenômeno político canário tem caso canário também tem o livro falandino pode pegar o livro canário pois é aí vocês mais ou menos entendem que o método aristotélico é o método que tem o potencial total da ciência porque o que faz um aristotélico o cientista aristotélico são todos eu vou ver então se existe uma ligação entre a aparência da pessoa e algum defeito caráter então ele pega e faz o que? você vai estudando diversos casos até chegar o momento e diz assim não eu concluo que existe uma predominância em determinado assunto mas outros não e essa é uma 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 típica conclusão aristotélica que quase sempre vai levar a uma resposta assim olha não é possível garantir que sempre será assim porque é da natureza das coisas ter uma indeterminabilidade como disse vocês ontem então olha só que é o primeiro que descobre que não pode matematizar o mundo porque se existe uma indeterminabilidade nas coisas como é que você vai cobrir todos os aspectos é o que ele está nos dizendo nesse pequeno trechinho aqui nos provando isso que não dá para saber a caça da pessoa pela sua aparência muito embora em alguns casos seja possível tá muito bem Raul continuamos por isso limitando-nos aos aspectos materiais como no caso das ditadas dos deuses não hesitamos em acreditar que os indivíduos incríveis devem ser submissos se isto é verdade quando se trata do corpo por mais forte razão devemos dizer o da alma mas a beleza de um não é tão fácil de servir quanto a da outra não pretendemos agora estabelecer nada além de que pelas leis da natureza há homens feitos para a liberdade e outros para a servidão os quais tanto por justiça quanto por interesse com o bem que sirvam no entanto é fácil ver que a opinião contrária não seria inteiramente desprovida de algo o que ele está dizendo é o seguinte é uma conclusão extraordinária que você não sabe qual é a caça da pessoa pela sua aparência pelas suas manifestações externas eu acabei de dizer isso para você que o fato de que todo mundo na rua é empregado na rua tem um contrato de trabalho não significa que eu saiba qual é a caça de vocês porque estará escondido atrás disso uma série de coisas então o que ele vai dizer de que daqui todos os escravos existem os escravos por natureza e também existem os escravos que não são escravos de modo nenhum e estão injustamente escravizados e contra esse ele está completamente contra daí a gente não poder mais repetir assim ingenuamente que Aristóteles é um sujeito a favor da escravidão porque não só ele não é como ele no fundo no fundo sabe que a opção para a escravidão do vencido é a morte então no fundo no fundo ele não é um escravo caro Aristóteles não é um escravo caro embora essa seja uma acusação comum que é feita assim no programa do Faustão então continuamos vamos lá a servidão convencional além da servidão natural existe aquela que chamamos servidão estabilida para ser valente essa lei é uma espécie de convenção geral segundo a qual a presa tomada na guerra pertence ao vencedor será justo sobre isso os juros consultos não chegam ao acordo nem tampouco aliás sobre a justiça de muitas outras decisões tomadas nas assembleias populares contra as quais eles reclamam então existia em Atenas uma lei chamada grafê para nomom que era uma lei que dizia o seguinte o sujeito que propuser uma lei que entre em conflito com as outras vai ser punido se isso fosse aplicado aqui todos os deputados todos estão tudo na cadeia porque o que esse pessoal faz é produzir anticonstitucionalidades todos os dias é isso então isso é assim você inventa uma lei aqui e quem paga o conto do erário é o erário lá na Grécia não você apresentar uma lei que estabeleça uma uma esteja em conflito com uma lei que já existe você vai preso como traidor da ordem e jurídica da paz você está querendo tumultuar o processo então isso era uma grande coisa que o pessoal não fazia um monte de bobagem como faz aqui então o que ele está dizendo aqui existe uma polêmica sobre se esta lei que diz que os vencidos podem ser escravizados não está em contradição com outras leis que existiam em Atenas por exemplo diziam que um homem livre um homem um homem um homem livre não pode ser escravizado a não ser que fosse vendido vender por exemplo é isso que ele está dizendo que há uma uma impossibilidade a que esse assunto é um assunto polêmico jurídicamente no tempo de história continuamos considero um cruel que um homem que sofreu violência se torna escravo do que o violentou e só tem que sofrer a vantagem da força este pelo menos é um ponto muito controverso para eles e se tem muitos contraditores tem também muitas pastidades mesmo entre os filósofos a radão de duvidar de contestar é que a coragem num grau eminente sempre permanece vencedora que a vitória de ordinários se conheci uma superioridade qualquer enfim que a própria força é uma espécie de mérito a dúvida só permanece portanto quanto ao direito uns não podem separar o direito da benevolência outros afirmam que é da própria essência do direito que o mais valente comanda então o que está dizendo é que o seguinte que não se duvida que o vencedor tenha méritos mas não é isso que está em questão é a questão de saber se o sistema jurídico é um sistema de benevolência ou é um sistema de apoiar os mais fortes essa que é a dúvida portanto é uma dúvida de natureza conceitual do sistema jurídico então ele está tentando explicar a natureza do debate jurídico que há em Atenas sobre esse problema da escravidão do vencido porque a escravidão do vencido submete homens que não são escravos com a natureza que são obrigados por contingências de guerra contingências de idade vamos ver então como é que ele continua dentro das duas opiniões a segunda não é nem sólida nem tampouco de sua vida a superioridade de coragem não é uma razão para sujeitar os outros a resposta está dizendo portanto que não concorda em que os mais fortes submetam os mais fracos a esse ponto se consideram a lei como justa e o é como efeito quando não ordena nada de visto não rejeitam absolutamente a servidão estabelecida pela lei da guerra mas tampouco admitem inteiramente pois a própria guerra pode ser injusta em seu princípio bom está certo? quer dizer o que está dizendo é que não se pode assegurar que a escravização dos vencidos é justa porque a guerra que gerou isso pode ser injusta esse é o argumento aristotérico para não concordar com essa prática de submeter dos vencidos à escravidão tá? compreendendo isso não é? posso então vamos lá ora jamais um homem de bom senso tratará como escravo um homem que não merecia escravidão caso contrário dizem eles se bastasse pegar as pessoas e vendê-las veríamos na escravidão personagens do mais alto nível e elas e seus filhos que caíssem em poder do vencedor pretendo e portanto se considerem que esses homens simplesmente são estrangeiros como é o caso dele quer dizer em vez de você escravizar o outro você tirou os direitos civis porque ele é vencido ele Aristóteles não tem direito civil nenhum a não ser o direito de pagar uma espécie de anuidade para não ser escravizado entendeu? o que ele está dizendo que você não deve fazer isso você deve subordinar porque essas pessoas que são capturadas eles não são escravos por natureza mas não são escravos porque pela intenção se reduz ao que dissemos que só são escravos que foram destinados a ser escravos pelo naturel é preciso convir com efeito certas pessoas são escravos em toda parte e outras nenhum então o jeito que é escravo ele se escrave em qualquer lugar mesmo que você diga assim olha meu filho você está liberado não é mais escravo nenhum ele vai procurar um outro padrão porque ele não consegue viver fora de um contexto em que ele é subordinado entendeu? porque que aí digamos aquela situação jurídica é meramente circunstancial no fundo na natureza do sujeito de ser escravo é isso que está dizendo o mesmo ocorre com a nobreza consideram a dos povos cultivados como pura e existente em toda parte a dos povos bárbaros a dos povos bárbaros como local voa somente para eles distinguem um homem livre do escravo a nobreza do vulgo pelas vantagens do início de nascimento é a história do samurái o samurái qual é a diferença que tem entre o samurái e o bárbaro e que os dois portam a espada afiada na mão mas o samurái tem na mão esquerda um crisântico que é a flor do perdão então a capacidade de perdoar um inimigo vencido é um ato de nobreza e que pertence à pessoa você é nobre ou não é ou é nobre ou não é entendeu? nobreza não é uma circunstância social é a mesma coisa ou você é escravo não é conforme a sua própria natureza não conforme a sua circunstância social é isso que está dizendo aqui está botando os pílios dos índios aqui tem muito do que do comportamento do Alexandre depois já começa por aqui como ele tratava os pobres isso tudo que está aqui provavelmente foi aula para o Alexandre esse primeiro pedaço aqui é muito provavelmente o texto o conteúdo vocês quiserem entrar nessa expressão não é não depois do café melhor não conteúdo programático ah porque não é conteúdo programático me lembra esse quadro então do que o Alexandre dos aulas que o Alexandre recebeu e a história como diz a Helena de Teodeto escravo a eu que um homem tão gracioso poderia chamar assim uma filha dos deuses Helena de Teodeto é uma personagem de uma de uma história desse Teodeto que é um contemporâneo da história que a gente não sabe mais como é que é não veio para a modernidade os que partindo dessa união não diferenciam o escravo do homem livre o nobre do plebeu se não pela distância entre o vício e a virtude e como o homem vem do homem e o animal do animal acham que o bom só pode vir do bom aí é uma certa uma defesa da ineditariedade que se eu te falar em termos modernos a própria ideia de consciente familiar do zong mas a ideia de que a nobreza é alguma coisa que você herda há uma expressão engraçada para que ele conhece que é assim cartelo não se compra cartelo se herda e comprar cartelo é o cúmulo do mau gosto coisa de novo rico é um negócio exibicionista então um jeito que compra cartelo sempre passa um certo ridículo só porque eu que comprou cartelo é o cartelete mas o cartelo você herda você não compra não é um assunto de comércio é alguma coisa que tem que pertencer a sua história a sua existência ou não é isso que ele está dizendo aqui que então o que faz um homem nobre é as suas funções naturais e que são hereditárias muitas vezes hereditárias por força do modelo zondiano de inconsciente familiar ou então se quiserem pelo modelo mais moderno do Rupert Sheldrae da ideia do campo mórfico cada família tem um campo mórfico que é onde você ressoa a sua história tem um assunto maravilhoso que a gente um dia vai ter que fazer um trabalho em cima mas nobreza é isso quem é nobre é nobre em todos os lugares é muito mais que dizer é mais fácil tirar um angústio do povo do que o seu povo de novo é como dizer o Carlos Humberto Vaz assim você pode sair de Alagoas mas Alagoas nunca sai de você mesmo do Carlos Humberto que era agente de imprensa do Collor portavoz do Collor diz assim olha pode sair de Alagoas mas Alagoas nunca sai de você e é uma das coisas mais inteligentes que foi dito assim no mundo político no Brasil nos últimos anos genial genial pode ser essa a intenção da natureza mas de longe mas mas longe de ser sempre bem sucedida muitíssimas vezes ela sofre de às vezes de uma dinastia nobre nasce um canalinho você não tem garantia de que não vai dar errado é a vida embora a distinção entre o homem e o escravo por natureza tenha seus partidários e seus adversários pelo menos não resta nenhuma dúvida de que se encontram em todos os lugares combinações de pessoas nas quais a uma cabe servir e a outra comandar assumindo o papel para o qual a natureza se predestinou o comando de uma pode ser justo e útil e a liberdade da outra injusta e funesta para ambas o que convém ao todo convém também a parte o que convém à alma convém igualmente ao corpo ora o escravo faz por assim dizer parte do seu senhor embora separado na existência é como um membro anexado ao seu corpo ambos têm o mesmo interesse e nada impede que estejam ligados pelo sentimento da amizade quando foi a conveniência natural que os reuniu as coisas são diferentes quando eles só estão reunidos pelo rigor da lei ou pela violência estão fazendo a defesa das cartas porque se as quatro cartas vieram do corpo de Brahma elas têm alguma coisa que as unifiquem harmônicamente então quando a relação de subordinação porque tira da cabeça a ideia de escravidão porque escravidão era apenas um modo específico de fazer essa relação no tempo da história se ele estivesse morando hoje ele falaria nos entregados não falaria escravo de modo nenhum então a relação que há entre um chefe e um subordinado ela é em princípio profundamente harmônica portanto ela deve ser o objetivo a ser perseguido e não o contrário como os escravos é que faziam isso então ele fica parecendo um defensor da escravidão mas ele de fato não é e vocês agora sabem que não é porque compreendendo o que está aqui sendo dito mais um pouquinho para a gente fazer um intervalo para terminar esse capítulo vamos lá diferenças entre despotismo e poder político vemos assim claramente que o poder despótico e o governo político são apesar da opinião de alguns coisas muito diferentes um só existe para os escravos o outro para as pessoas que a natureza não roubam para a liberdade o governo doméstico é uma espécie de monarquia toda a casa se governa por uma só pessoa o governo civil pelo contrário pertence a todos que são livres e iguais e essa é a razão pela qual não se pode achar que o governo no país é apenas uma extensão do governo da casa o que é exatamente aquilo que se chama de governo caudilesco o que é o caudilho é o sujeito que acha que é dono é o Roberto Requião esse sujeito pensa que ele é proprietário do estado do Paraná então ele age conosco como se fosse um filho dele e ele então acha-se onipotente e incapaz de ser criticado então o Requião acha isso porque ele tem uma mentalidade caudilesca ele é um caudilho tecnicamente falando entenderam com a psicologia do Requião que é caudilho e o caudilho é isso é sujeito que pensa que o estado é seu do mesmo modo que um pai de família pensa que a família é sua essa diferença que há entre essas duas coisas que o Aristóteles não fez entender eu não posso fazer do governo do estado uma extensão do governo familiar porque não é assim que funciona porque no governo familiar você está todas as relações são subordinação são criticais no governo do estado existem relações horizontais que é entre os pares os homens livres aí ele está começando a entrar no assunto das formas de governo mas vamos dar mais um tempinho para ele nos explicar melhor não é aliás uma ciência adquirida que faz um homem um senhor de outro nessa qualidade pode existir sem isso como a liberdade e a servidão ela tem um caráter que lhe é natural sem dúvida existe um talento para comandar e para servir por exemplo em Siracusa uma espécie de preceptor abriu uma escola de escravidão e exigia dinheiro para preparar as crianças para este estado com todos os promenores de suas funções então não é uma coisa notável é uma escola de escravidão é uma escola de servos de porta-cara o sinal de Nath é mais técnico mas é aquilo que aconteceria por exemplo na Índia quando o pai descer para o seu filho olha ser servo como nós somos ele era o seguinte isso 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 então vocês compreendem que aqui o tempo todo perdiando a ideia das cartas aqui embora não esteja em nenhum momento explicitável pela história que afinal era outro mundo embora existisse também ela não era uma situação onde essas coisas estivessem tão bem determinadas como no hinduísmo quando você vai estudar as cartas o melhor jeito é pegar o hinduísmo que é o mais documentado de todos os modelos de cartas os outros são uma espécie de dispersão não é isso era uma cidade grega na Itália era a maior população grega no tempo dos gregos na Itália então não é uma cidade italiana embora ficasse na Itália na Sicília hoje na Sicília hoje era uma cidade grega cultura grega tudo grega pode haver um ensino completo dessa espécie de profissão assim como existem preceitos para a cozinha e outros gêneros de serviço ou mais estimados ou mais necessários pois também o serviço tem seus graus as serviçais e serviçais do seu programa e as senhoras e senhores as outras traduções que eu consultei traduziram diferentes traduziram assim inglês slave before slave master before master então isso significa mais escravo com escravo mestre com mestre mas eu não sei também se eu estou entendendo bem o provérbio em inglês confesso que nesse ponto aqui parece que a interpretação que esse tradutor deu é melhor do que essa outra mas é assim que está no Mário da Gama Cury e no Jonathan Barnes nesses dois casos mas não tem importância quanto a ciência quanto a ciência do senhor como não é nem na direção nem na posse mas no uso de seus escravos para o seu domínio ela se reduz a saber fazer o uso deles isto é a saber ordenar o que eles devem saber fazer essa frase não se entende até que você descobre que aqui é um erro de tradução que esse posse não é posse é castura então o que ele está dizendo é o seguinte que a ciência do senhor não é você conseguir o escravo não é você brigar na guerra até arrumar os escravos para você é você saber mandar neles em casa é gestão então esse na posse estraga a frase a não ser quanto você percebe que é alto eu percebi mais fácil porque eu tenho os outros livros e eu vou conferido quando está estranho e aí então você facilmente chega a uma conclusão então não é a posse a posse é é na captura a captura é a arte da caça e não é a arte da gestão de escravos é outra coisa não há ele um trabalho grande ou sublime e assim os que tem meios de evitar estes todos desembara a francesa com algum intendente quer para se dedicar a política quer para se dedicar a filosofia em vez de você ficar mandando a empregada você é uma governanta entendeu se você é alguém que se pode pagar quem é que cuida da casa é a governanta governanta é um é um cargo uma função que só tem em casa de música de rica uma governanta é uma gerente da casa que cuida do jardineiro do motorista não sei o que não seria o caso do feitor é que aqui nesse livro a tradução que os outros deram é empregado é mas sim mas no modelo brasileiro ele está falando de uma coisa mas que na verdade aqui o escravo é todo ele por captura entendeu o modelo brasileiro do escravo de escravidão o que que é estava lá um preto lá na África distraído chegaram lá jogaram uma rede nele amarraram o sujeito e ele acordou no Rio de Janeiro com o indito na Pacaquim né então esse é o escravo esse sujeito não está feliz de estar ali está bem feliz e aí então esse sujeito só é gerenciado com base na violência agora como o Aristóteles está falando aqui do escravo natural e não necessariamente desse escravo para vocês não caírem na esparrela e ficarem achando que Aristóteles é um defensor da escravidão é só vocês lembrarem sempre que ele está olhando para a escravidão apenas contingencialmente porque era a escravidão o meio pelo qual aparecia uma parte da mão de obra no tempo de Aristóteles então ele na verdade estava sempre falando do escravo natural e não do escravo forçado e esse escravo natural é a mesma coisa que o empregado moderno não tem nenhuma diferença a diferença é que em vez de ele ser remunerado como é hoje ele era sustentado pelo patrão tinha lá um canto para o limite tinha lá uma casinha tinha lá o que compreenderam então se você colocar em vez de escravo o empregado todo esse texto faz o mesmo sentido é conhecer o observação no tempo da história que os empregados eram na verdade escravos mas ele não é ele não está falando da escravidão obrigatória está falando da escravidão voluntária aquela que é por natureza normal é isso pessoal vamos então tomar um cafezinho vamos lá então nota simples é importante isso que seria algo a maioria dos comentatores modernos de Aristóteles especialmente ontem que Diálogo o admiram muito dão mostras de grande severidade contra as teses da política sobre a escravidão ela não entendeu nada talvez M. Deferno seja mais equitativo ao escrever Aristóteles é o defensor da escravidão mas é também seu reformador combate a testes brutais segundo as quais todo homem a respeito das mais altas qualidades poderia ser escravo prescreve que o escravo seja tratado com homicidão ele deixa em esperança da liberdade se não condena a instituição em si mesmo é porque se não condena a instituição em si mesmo é porque acredita que sua necessidade seja demonstrada e sua utilidade seja incontestável mesmo para quem a sorte essa crença talvez não fosse carente de base na época neste caso o erro de Aristóteles seu único erro teria sido transformar em necessidade de utilidade absoluta e universais com as necessidades e utilidades históricas temporárias oriundas de um estado econômico passageiro cujas transformações anteriores não teve de um livro de um discurso obra citada página 378 se Aristóteles estivesse conhecido a maquinaria maquinaria ou maquinaria maquinaria que se define a maquinaria moderna certamente sua linguagem seria diferente ele na verdade não está protondo universalmente não ele está dizendo olha o mundo é assim desse jeito mas é só fazer esse truquezinho de tirar a palavra escravo e colocar empregado no lugar que daria tudo igual entendeu que dá o mesmo raciocínio então aí a gente não tem mais o direito depois dessa primeira primeiro tempo da nossa terceira noite de caluniar o pobre Aristóteles nesse ponto né podemos escolher outras calunias que não mais é tomamos um café pessoal que tal vamos lá viu o canal você faleceu com a Patrícia ela te dedica a blood vê o Step 2 vai a a a a O que é isso?